Ó, amanhã dessa segunda-feira, hein, governador Valadares, está mais amena, graças a Deus, né? Agora eu não ando que estranho de jeito nenhum, Lamoneta. Ah, não bode estranho, não. E você que tá passando com o carro aí. Olha lá, vai espirrando poça d'água nos outros não, hein? É, o Ronerson Pierre e o Flávio Motta... Flavinho tá aí de volta aí, ó. É, tá voltando hoje, Flavinho? Seja bem-vindo aí, viu, Flavinho. Já vi ele ali, rapaz, aquele sorriso largo dele ali. O Ronerson Pierre e o Flávio Motta, eles acompanharam a rotina dos valadairenses. É, teve mudança no cenário, como a gente mostra agora na reportagem aí. Pode balançar. As sombrinhas fizeram parte do figurino do Valadarense. Elas estavam espalhadas pela cidade. É que a tão esperada chuva chegou. A gente tava aguardando essa chuva, a verdade era no sábado pra domingo, né? Pra mim foi até surpresa, né? Não esperava. Alguns pontos de alagamentos foram registrados, como esse na esquina da rua Marechal Floriano, com o Barão do Rio Branco. O tempo virou e mudou a rotina dos valadairenses. O principal ponto turístico da cidade, o Pico da Ibituruna, ficou impossível de observá-lo. E mudou a rotina da senhora hoje? Muito! E como mudou, viu? Muita rotina. Eu chego aqui e fico quase doida. Tanto calor. Nossa, é muito calor. Segundo as informações, essa previsão de chuva vai decorrer a semana toda. A chuva é sempre boa, viu? Tá gostando? Sim, eu gosto de chuva, eu gosto. A chuva surpreendeu também os motoristas de Caratinga. Na BR-116, saída do município para a cidade de Santa Rita de Minas, teve motociclista que precisou atravessar o alagamento empurrando a moto. Muita lama também ficou espalhada na BR-116 e equipes da concessionária Corril Minas foram acionadas. Ainda na cidade, quem passou pela ponte Travessa dos Santos Mestres ficou impressionado com a altura da água. Moradores também registraram a enxurrada que descia nessa rua. Para os próximos dias, a previsão é que a chuva continue com temperaturas que podem variar de 21 a 30 graus. Ô, Rônio, é só lembrar que a chuva é sempre bênção, gente. Aquele que planta, então, ele fica numa alegria indesivo. E o gado? Aquela pastagem toda verdinha. O problema é o nosso problema de infraestrutura. Nós outros que enchemos os bueiros com o que não deve, nós outros que jogamos sofá velho dentro do rio, tubo de televisão, nós outros que jogamos garrafa pet, cama, não sei o que mais, pneu de carro. Nós outros é que bagunçamos tudo. Aí, junta com o problema de infraestrutura generalizado, muitas vezes com omissão do poder público, outras vezes não, ou descaso e falta de cuidado de nossa parte também, como cidadão, porque as duas coisas andam junto, né? Cidadania e a prestação de serviço público. Aí, olha como é que acontece. Ah, mas na chuva é bênção. A consequência dela, muitas vezes, decorre de alguns atos de indisciplina de nossa parte.